Existe problemas na vida das pessoas, é difícil de explicar. Os casais se amam e se casam, não conseguem se entender. E depois se separar, sempre te amei, para sempre vou te amar. Sempre te esperarei, que um dia você vai voltar. Existe problemas nas vidas das pessoas, que é difícil de explicar. Os casais se amam e se casam, mas não se entendem, logo se separam. Sempre te amei, para sempre vou te amar. Sempre te amarei, que um dia você vai voltar. Sempre te amarei, que um dia você vai voltar.